Toma mais um. Já terminei os preparativos. Posso derrubar esse edifício a qualquer momento. Estou me sentindo bem confiante em relação à minha mãe. Casas ditas por Marcilli ou por... Como é que é o nome dele, meu Deus do céu? Apresentador da TV? Tá o nome na minha cabeça. Tá o nome na minha cabeça. Como é que é o nome dele? Celso Portioli. Se alguma coisa acontecer com Lyos e os outros, posso dar cobertura. Acho que está tudo bem, né? Melhor usar toda a minha magia e deixar o dragão inconsciente do que usar uma magia explosiva que eu nem sei se vai acertar e que vai arriscar a vida de todo mundo. É mais eficaz se aterrarmos ele embaixo de um edifício. É. Isso com certeza é melhor. Fica calma. Tenho que me concentrar na minha própria tarefa. Nós vamos conseguir. Estamos chegando. Falem. Não consigo não pensar no Falem, cara. Agora estou curioso. Será que elas são um casal, cara? Porque tem aquele outro lá, o Samurai, que está na pegada, né? O Samurai está na concorrência. Ah, esse é um dragão sem asa, né? Aquele dragão... Não lembro se é um dragão sem asa, mano, porque eu já critiquei dragões sem asa aqui nessa live. Dragões sem asa. Ele viu. Corra! Ó, o Marco Chico era malvado. Ele é muito rápido. A propósito, um dragão vermilio pode correr a 60 km por hora. Devia ter falado antes. Vamos usar o terreno contra ele. Vai ficar tudo bem. Vira à direita na próxima esquina. Eu também não sei qual é o lance da legenda, não. Nesse corredor, a gente atrai o sopro de fogo dele. Os dragões armazenam combustível no corpo e, quando estalam a língua, acendem o fogo que vão liberar. Para ter certeza que ele não vai atacar quando for contido, vamos garantir que ele cuspa todo fogo antes. O bicho está só... Sabe quando você pega o isqueiro e fica tirando a pedrinha? O calor está muito grande, mas... Podemos aguentar por causa da magia e da panela. Beleza. A gente vai conseguir. Ferrou. É isso que eu ia perguntar. Porque se eles usam isso como panela, tem que ficar quente. Ai, meu Deus. Olha o tamanho do pescoço. É claro que isso é quente! O seite cozinhava com ela todo santo dia! Eu achei que ela só iria repelir o fogo do dragão. De acordo com a Ana Maria, o adamante bloqueia todos os ataques desse monstro. Ela pode ter sido isso sem saber! Mas eu sei! Só tentando ligar! Hora de mudar de rua! Foi! Esse tipo de coisa que me lembra a primeira aventura que eu joguei na D20. Entrei na negócio, fui tudo a malandragem lá. Eu, Ladino, pequenininho, metadinha, na malandragem com o cara que eu tava trocando ideia pra poder pegar a arma dele. Uma arma mágica espiritual. Não sabia que era mágica espiritual. Era uma arma cósmica muito foda que atirava umas coisas absurdas. E aí, pô, consegui entrar na mente do cara pra falar que meu arco era muito importante, era muito foda. Eu troquei com ele um pedaço de pau por uma arma cósmica. Pra depois, né, peguei a arma e fiquei... Nossa, na hora que a gente chegar na batalha aqui vai ser muito da hora. E a gente chega mais pra frente, eu descubro que a porra da arma não funciona. Porque, obviamente, eu não tinha magia e eu não disparava nada cósmico. E aí, né, eu troquei minha arma e eu não tinha arma pra lutar. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Inclusive, quem acompanha ou quem não acompanha aí, quem não tá ligado, eu jogo RPG na D20. D20 Culture. Rola direto. Rola, inclusive, hoje... Hoje é terça-feira, meu Deus do céu? Não, hoje é segunda-feira. Amanhã. Até amanhã, inclusive. Amanhã é um episódio novo que tá absurdo. E essa parte da história agora, a gente tá vivendo muitas aventuras. Muitas aventuras. Não, pô, foi muito triste. Primeira vez que eu tava jogando com eles, eu fui na malandragem demais. Falei, pô, eu vou pegar uma arma cósmica dessa na hora que tiver os bichos e vou arregaçar todo mundo. E o pet, ah, tá bom, você trocou seu arco. Tá bom. Você conseguiu. Oh, fez uma troca. Eu olhei assim, eu não sabia da maldade dele. Eu não sabia da maldade. Ai, na hora que chegou, no momento. É, então, agora você pega essa arma e dispara e não acontece nada. Como é? Como assim não acontece nada? Qual o nome do canal? The 20 Culture. Deixa eu pegar o link aqui pra mandar pra vocês. Tem no YouTube também. Deixa eu pegar do YouTube que já tem os VODs. Os VODs saem na quarta lá. E temos as lives aqui na Twitch na terça. Que, inclusive, saiu uma abertura de anime do nosso negócio. Eu quero fazer um react com calma depois. Mas saiu uma abertura de anime dos personagens da aventura. Tipo, da saga que a gente tá vivendo. Irmão, tem muita coisa, muita coisa, muita coisa. Não sei ler. Crowd Neso. Tamo junto, tamo junto. Olha aqui o meu personagem divino. Olha o meu personagem divino. Olha eu! Olha eu! Era um galho curto. E depois a gente vê com calma. Quero ver cada detalhezinho antes da abertura. Muito brava. Eles já estão aqui? Não é muito cedo? O quê? Mas e o nosso plano de dividir em dois grupos? Ainda devo continuar seguindo o plano? Eu não sei, mas eu vou seguir. Toma! Explodiu. Será que vai funcionar? Caralho! Calma! Ela jogou a casa que ela tava em cima? Ah, tá. Ela tinha usado a magia de queda suave. Olha, eu tô virando um nerd de RPG, cara. Eu tô aprendendo as coisas. Fazendo minhas pesquisas. Deus estar em quantos episódios? Dezenove eles foram. Deste! Deus estar em quantos episódios? Ah, o dragão é burro. Ih, a espada vai ficar nervosa querendo ir sozinha. Pô, a espada vai ir sozinha. Não, a espada ficou com medo e fugiu. Caraca! Caraca! Embaixo da barriga dele. Laios são idiotas! Desculpa, foi mal, gente. Nossa língua não tem palavras o suficiente para englobar a sua burrice. Bonsa! Traude! Não faz isso comigo, eu tô brincando em uma língua desconhecida. O que a gente vai fazer agora? Ah, ele tá bravo, tá muito bravo. Aí, ferrou. Vamos sair logo por trás dele. Não vai. Ó o rabão. Esquece, é muito perigoso. Vamos ficar presos aqui pra sempre na área da virilha do dragão. Ele vai dar uma sacada em vocês. Cuidado! Não vai dar certo. Os feitiços simples não serão eficazes. Concentra! Ah! 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 Olha o sacão do senti de novo. O senti vai ter que pegar a Espada Suprema. Oh! Então quer dizer que essa faca é mesmo feita de um metal especial? Ela já cortou uma infinidade de ossos e pele de monstros. E nunca passei um dia sem cuidar tema. Maravilhosa. É provavelmente a única desse tipo no mundo. Uma faca de mefreu. Caraca! Tá falando sério? Eu queria ter mostrado pra Ana Maria. Dependendo da situação, ela teria matado o Seix. Eu senti que isso poderia acontecer, então não falei nada. Ai, é um bom cozinheiro, bem equipado. A faca realmente perfurou a escama dele. Tá, mas tira a faca daí. Mas com o tamanho dessa lâmina, não importa onde eu corte, eu não vou conseguir ferir o dragão fatalmente. Só cortou o pedido dele. O que eu faço? O que eu faço? Isso quer dizer que o plano falhou, né? Ou será que eles bolaram um novo plano? O que eu devo fazer? Não há tempo pra dúvidas. Pra trás, pra trás! Eu tô me afastando cada vez mais da minha arma. Se continuar recuando assim, vamos acabar lá na praça. E aí vamos virar churrasquinho com o fogo do dragão. Eu vou distrair o dragão. Não! É muito perigoso. Laios, tenho certeza de que você já sabe disso. Mas entre todos os monstros que você já enfrentou, teve algum que não lutou até o último suspiro. Aqui é comer ou ser comido. Se não tomarmos medidas desesperadas, seremos comidos. É. Se preparem! Seixe! Como ele tá com os presos de fogo? Passe aí. Se ele for atacar com fogo e não com porrada. Aí fudeu. Aí fudeu. Não adianta nada correr até lá agora. Vai, você tem que recuar. Faça alguma coisa junto com o Marcelo. Pega a faca. Seixe, você tá vivo. Vou te tirar daí. Pega a faca, dá no zóio. Consegue se mexer? Esquiva. Tome. No zóio, eu tô falando. Tô falando. Por que essa porcaria tá presa no chão? Arremessa os dois juntos. Lários! Eu já volto! Vai, Seixe! Levanta! Seixe! Um. Morreu! Acabou. Me desculpa, Marcille. Eu não sabia que você tava aqui. Pelo menos eu tô feliz que o feitiço tá funcionando. Então, o que tá acontecendo? Cadê os outros? Não, papinho não. Pessoal, tu vai morrer. Todos os nossos filhos falharam. Ah, é falar ação livre. Eles estão inconscientes lá perto dos pés do dragão. O quê? Mas o que a gente vai fazer? Tudo bem. Ainda temos a minha magia. O dragão tá ferido e isso deixou ele furioso. Vai ser perigoso chegar perto. Mas temos que nos apressar e fazer alguma coisa. Nós vamos subir. Hã? O que você vai fazer? Vamos ficar na altura do rosto do dragão. E eu vou usar a panela. O quê? E aí, Marcille, você vai explodir ela. A panela? O olho esquerdo do dragão foi esfaqueado. Então, se a gente se aproximar pelo lado esquerdo, a gente consegue saltar sobre ele sem que ele perceba. Mas, Laios! Marcille, você já fez isso antes, não fez? Quando você lutou contra um dino. Mas isso foi diferente. Ali eu tava com o feitiço de andar sobre a água. E dessa vez eu tenho a magia da panela e da abjuração. E depois disso? Como você vai atrás da escama invertida enquanto se agarra o dragão? Pode deixar. Eu tenho um plano pra isso. A gente não pode mais falhar. Eu não pretendo falhar. Acabou. Você tem certeza disso? Tem alguma coisa planejada, né? Eu acredito em você. Bora. Você vai ser arremessado. Anda logo e continua com o plano. Vai acabar num instante. Isso não é nada demais. Comparado com a dor... Que a falha e sentiu... É, alguém foi esma... Foi... Calma, a gente falou dentro. Laios! Agora! Vira! 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 Nossa O quê? Calma O bicho da espada vai pegar o lugar da perna dele? É, né? É, é pra isso que ele tá aí Ele tem que ter uma função, esse desgraçado Boa, Fallen vai sair agora Caralho É um anel mágico, pega Caralho Eu consigo respirar Fallen Corre Laios Caralho Deixe meu irmão Em paz Um homem enterrado naquele túmulo O anel está prendendo a uma dele aqui Por favor, tira dele Que o fantasma vai ser libertado Mandou o fantasma embora na base da paulada Mas como assim? Espera, esse é o túmulo do Olyman Morreu há poucos dias Quando eu estava vivo Ele se gabou de ter comprado um anel de ouro de um elfo Mas como essa menininha saberia sobre isso? Ela enxerga Maga Feito-se Eu fiz alguma coisa errada? Você fez uma coisa incrível, Fallen Você tem talento em magia de fantasma Não se preocupa com eles Os adultos têm muito medo de magia Aí, Fallen Você devia começar a estudar magia pra valer Não vai ter problema pra arranjar trabalho Trabalho, é? É isso mesmo Não esquece o negócio de trabalho Você pode ser coveira, sacerdotisa Ou uma exorcista viajante Pode ser divertido Você vai viajar por todas as terras E vai ajudar os necessitados Isso parece divertido Você iria comigo na de viagem, Timoninho? É claro Pra onde você quer ir primeiro? Eu quero ver o mar de perto No deserto também Eu soube que no deserto tem um país com cães falantes Eu quero muito ir Mas Talvez seja melhor nós dois não irmos mais juntos Fallen Por quê? Não se preocupa comigo Os outros dois foram de esmaga A mão cheia de sangue Achei você Ai, que bom Você tá bem? Pergunta idiota, né? Preciso praticar mais a minha magia de abjuração O fato de eu ainda não ter explodido Quer dizer que você se saiu bem Cara, eu gosto muito Com o passar do tempo Esse ali Obviamente Desde o começo A estética dele E toda a pegada A estrutura já é muito de RPG Mas quanto mais Você chegando perto das batalhas A gente viu as coisas Tipo Mesmo de RPG acontecendo assim Tipo Esse corte aqui Tava lá Meio que É muito O comum De pós-batalha De RPG Que tá um fudido Você tá ajudando um Aí você levanta E vai ajudar o outro Aí tu tá com a mão Toda cheia de sangue Tudo regaçado E quando você tá procurando Assim No maior clima de felicidade Mas tá uma situação Muito feia E quebrou o mouse Parece que agora Ele está sofrendo mais Se você curar uma lesão grave Em pouco tempo Vai sentir as dores da cura Tudo bem Isso quer dizer Que ele tá curado Você é o próximo Se enche Não, obrigado Eu mesmo dou um jeito Quantos meses Você acha que iria demorar? A Falling era boa Com a magia de cura Mas eu tenho muita confiança Na velocidade Do meu pediço Essa não é a fonte da dor Vai, levanta perna Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Luna, reacto Asban, reestambas Iulecanto, unjo Oba, deu certo Uma peca do peca do pezinho Ah, são só as dores da cura Você se saiu muito bem, Laios Você derrotou o Dragão Vermelho Graças a todos vocês Se um de vocês não estivesse aqui Não teríamos conseguido Por um momento eu fiquei em dúvida Se a gente conseguiria Eu senti muito medo Nossas expectativas eram um pouco ingênuas, né? Bom, o importante é que a gente venceu Só aqui Toma, Laios Kensoke Escuta aqui Eu ainda não te perdoei Em relação a esse assunto, viu? Vamos ter uma conversinha mais tarde sobre isso Tá Ok Agora vamos ver o interior do estômago E tome faca de misto Nossa, deixa eu desligar o arco de nada aqui Que eu tô congelando Que pele grossa Mesmo que a gente lutasse com uma faca Não chegaria nem na gordura sobre a pele dele Mas é isso Vamos ter trabalho pra conseguir chegar ao estômago Que tal uma explosão dentro dele? Não precisa Parece que os dragões têm os mesmos órgãos que outras criaturas Vamos apenas cortar a carne e seguir em frente Nossa, isso aí vai virar um espetão É um osso da caixa torácica Vamos contornar ele e continuar cavando Está escuro Devemos acender uma lanterna Sem fogo aqui Marcille Preciso de luz Nossa, qual é a situação que vai estar? Está quente Isso me lembra da época em que eu trabalhava nas minas Isso é o... Estômago Beleza Eu vou abrir Nossa, que sinistro Está vazio Não Será que era outro dragão? Isso não é possível A cicatriz acima do olho é a mesma daquele dia Vira bosta Os machos são territorialistas É difícil imaginar que eles ficariam tão próximos uns dos outros Por garantia, vamos ver os intestinos Impossível, não tem nenhum resto mortal sobrando Não, eu preciso correr para ver o esterco Ele digeriu rápido porque não estava dormindo Assim se movimentando Espera Está na garganta Ele não digeriu Quem é isso? É a bosta mesmo Isso aí são tufos de cabelo e ossos Animais que engolem suas presas inteiras Juntam as partes que não conseguem digerir para vomitar Os dragões vermelhos não vomitam isso Porque acabam usando como combustível para o seu fogo Levando em conta os pelos pretos Parece que comiam uns orcs E também... Um fiozinho doido Isso é cabelo É da... Vamos abrir mais Podem ter ossos humanos lá dentro Nossa, que sinistro, cara Esse bastão não é da... Olá, Ius Olha só Olha isso Fale Caralho Calma A gente falou isso zoando desde o começo do anime Mas eu não achei que a gente... Nossa A gente está falando isso zoando, ó Desde o primeiro episódio Mas eu não achei que a gente realmente viu uma coisa assim acontecendo O que é isso? Nossa E você acabou de assistir um dos cortes do nosso conteúdo Que é feito ao vivo na Twitch Então se você quiser acompanhar tudo isso rolando em tempo real Chega lá com a gente E se você quiser acesso aos conteúdos que vem para esse canal aqui Cortados Só que de maneira integral Sem corte nenhum Completinho Lindo Maravilhoso Venha para a Twitch E seja nosso sub E entre no Discord Para ter acesso a todo esse conteúdo Eu tenho certeza que vocês vão adorar Leituras de mangá Reacts de anime Reacts de filme Toda uma gama de conteúdos Diferenciada Então Vem com nós Vem com nós E aí E aí E aí E aí